O placar foi 6x1. Esse foi o primeiro jogo da segunda fase do Paranaense Série Ouro. O primeiro gol foi marcado pela Lelinha. O segundo, Lelinha novamente. Jaquinha fez o terceiro. Liza Gomes marcou o quarto. Amandinha também fez o dela. A Ana marcou o sexto gol da equipe patobranquense. O Foz marcou o gol de honra com Kidi. Assim, fechou o placar Pato 6, Foz Catarata 1. O próximo compromisso das patinhas será na sexta-feira pela Liga Nacional contra o Palestra Erechim.